Obrigado, Beth. Com licença, seu Gonçalo. Sente-se, Antônio. O que posso fazer por você? Imagino que esteja estranhando a minha vinda aqui. É, tem razão. Estou estranhando. Quando disseram que estava aqui, foi uma surpresa. Não vou tomar muito seu tempo. Só vim me despedir e parabenizar. Conseguiu em algumas semanas o que eu não consegui fazer em anos. Mas eu não te culpo. Senhor, o coração da Regina escolheu você. Obrigado. Eu respeito os seus sentimentos e agradeço a sua atitude de cavalheiro. Mas as coisas simplesmente aconteceram, Antônio. Eu sei. E apesar de ter tentado conquistá-la de todas as formas, eu não consegui. Assim são os caminhos do amor. Se abrem ou não se abrem, Antônio. Acontecem ou não acontecem. Sim, e desta vez aconteceu com vocês. Talvez não devesse, mas queria pedir para cuidar dela. Para protegê-la. Você realmente não deveria. Sabe que não precisa pedir isso. A Regina é o que eu tenho de mais precioso. E sempre vou cuidar dela. Assim espero. Não encare como uma ameaça, porque não é por aí. Mas se não fizer isso... Eu vou voltar... E aí sim... Não pretendo deixá-la sozinha. Eu vou voltar... Eu vou voltar... Eu vou voltar... Eu vou voltar...